É exatamente 9h40 da manhã, a gente tava na agência indo pra Porto Velho, e aí a gente tava no ônibus, jogaram óleo queimado no óleo diesel no pneu do ônibus pra não passar, sacaram pedra no carro do rapaz, isso aqui é no Nova Mamoré, e aí a gente tá aqui agora sem saber o que fazer, tá complicada a situação, ninguém vai, ninguém vem agora, agora tá tudo certo, ó, tamo tudo enrolado agora, o que será que a gente faz, hein? Não vai nem vem, ó, quase acerta na cabeça do rapaz, tinha criança dentro, o ônibus tava cheio de 12 crianças também, e tava tudo aí, ó, sem saber o que fazer, sem saber se vai ou não, e tá complicada a situação, o rapaz tacou a pedra, fugiu, e aí tão tentando resolver, não deixam sair o ônibus, não deixam fazer nada, tá complicado, ó, o rapaz com a criança, a moça aqui, aí o pessoal, tudo ali já voltou pra dentro do ônibus, tá muito quente o sol, tá complicado, aí agora a gente precisava que a polícia viesse pra liberar a estrada depois de um acontecimento desse, isso aqui não é manifestação, isso aqui tá sendo o vandalismo que eles estão fazendo agora. Tchau.